Quem é esse que desceu da sua glória? Mesmo sendo rei se humilhou Quem é esse que as mãos que só curavam Numa cruz se entregou? Rejeitado como alguém que só fez mar Foi levado como preso à prisão Senti frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Quem é esse que curou surdos e coxos Humilhado foi por mim Resistiu a dor no corpo do calvário Até o fim Até o fim Quem é esse que desceu da sua glória? Mesmo sendo rei se humilhou Quem é esse que as mãos que só curavam Numa cruz se entregou? Rejeitado como alguém que só fez mar Foi levado como preso à prisão Senti frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Maravilhoso Maravilhoso Deus tremendo Deus de glória Se entregou a luz por mim Mestre santo A Ti eu canto A Ti eu canto A Ti eu louvo Glória, glória, glória a Ti Eu louvo, canto Exalvo a Ti, Senhor Tu és meu salvador Pra sempre Rei Bendito Querido Bondoso Amoroso Pra sempre o Seu nome Será eterno Quem é esse que desceu da sua glória? Mesmo sendo rei se humilhou Quem é esse que as mãos que só curavam Uma cruz se entregou Rejeitado como alguém que só fez mal Foi levado como preso à prisão Senti frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Maravilhoso Deus tremendo Deus de glória Se entregou Na luz por mim Mestre santo Pra Ti eu canto Glorificado Das nações É o Senhor da criação Maravilhoso Glorioso Pai tremendo Deus de glória Deus de paz Deus pra sempre Bendito Bendito Querido Fomoso Amoroso Pra sempre o Teu nome Será eterno Pra sempre o Teu nome Será eterno Sra crescer Mestre kan teu nome Todas As emptiness E hazote Flores Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou Quem é esse que as mãos que só curavam Numa cruz se entregou Rejeitado como alguém que só fez mal Foi levado como preso à prisão Senti frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Quem é esse que curou surdos e coxos Humilhado foi por mim Resistiu a dor no corpo do calvário Até o fim Até o fim Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou Quem é esse que desceu da sua glória Mesmo sendo rei se iluminou